Dono Mano Verde, deseja de todos as mães um feliz dia das mães Eu ouvi palavras te das com carinho De quem na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Protendeu o dia de hoje o meu perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu você, sim, então vamos dizer aqui Eu reto, reto pra Deus cuidar da sua vida Abençoar, vou morrer por você até o fim E que tirar do mal eu percebi Disse a verdade que eu mereci Então pra sempre a mim, sim, se Deus fizer É, vou ter você guardado no meu coração Até com seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu reto e peço pra Deus cuidar, cuidar da sua vida Abençoar, abençoar, vou morrer por você até o fim Assim, assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que a vida é minha mãe Valeu Se for aqui, eu vou te dar o atendimento Eu vou te dar o atendimento E depois de um fim Valeu, mãe! Abençoar, abençoar, abençoar